O leão e o búfalo competem por sobrevivência nas pradarias africanas. A agressividade e estratégia dos felinos não perdem para a força bruta e vigor colaborativo dos bovinos. Qualidades afiadas com o tempo em um campo de batalha evolutivo. Esta manada de búfalos impede ataques impiedosos da alcateia residente. Mas sempre pagam na mesma moeda. A inimizade dos animais os faz ser mais do que meros predador e presa. Eles são rivais sanguinários. Leão versus búfalo. Nas pradarias, o café da manhã nunca demora a acontecer. Os predadores localizam suas presas ao amanhecer. A búfala aprendeu a tempos a ficar atenta ao perigo enquanto come. E os grunhidos e barulhos confirmam que as outras fêmeas e filhotes estão seguros. A búfala é uma das seis fêmeas que possuem patamar elevado. As búfalas mais velhas vão à frente da manada de 400 animais e escolhem onde vão pastar. É uma decisão fácil em estações úmidas. Uma miríade de piscinas e pântanos aparece depois das chuvas. Comida e bebida literalmente cobrem as pradarias. Dessa forma, como os búfalos consomem muito, em um dia, um búfalo pode comer a grama equivalente ao quintal de uma casa. Ter uma casa é uma utopia. A não ser para a alcateia residente. Alarme falso. É apenas o grande búfalo e o clã dos solteiros. Estes machos robustos são responsáveis pela defesa da manada. Eles só se unem às fêmeas e filhotes ocasionalmente, quando procuram por oportunidades de acasalamento. Eles também estão aqui pela comida. Os búfalos são herbívoros especialistas. Não possuem os dentes da frente, substituídos por um chifre que facilita a mordedura dos dentes inferiores. Mas estes solteirões não estão exibindo a anatomia dentária. Estão procurando por fêmeas receptivas. Este movimento com os lábios puxa o ar para um órgão que detecta dicas hormonais de uma fêmea no cio. Não haverá mais flertes ou alimentação. A alcateia inimiga está presente. A búfala alerta a manada. Ainda não é uma crise. As leoas apenas observam e esperam. O núcleo da manada se afasta. A búfala e as fêmeas mais velhas ficam em guarda. Elas conhecem estes leões. A búfala já teve nove temporadas para estudar suas táticas. O movimento mais sutil sinaliza a caçada. A manada responde imediatamente. Eles precisam afastar os filhotes dos leões. Ficarão seguros no centro da manada. Uma fêmea demora a encurralar o filho. Mas não luta sozinha por muito tempo. Ela pode confiar na sua tribo. As búfalas se unem e as leoas se afastam. O ataque só está começando. Os búfalos correm para defender o lado leste. O movimento da alcateia é avançar por todos os lados. O búfalo não fica esperando. O arbusto tem cheiro de leões. Ele leva a luta até eles. O ataque inesperado pode fazer a manada ganhar tempo. Ele já viu muitos camaradas levados por estes assassinos de búfalos. A alcateia residente é um adversário formidável. Quatro leões jovens dão apoio ao núcleo da unidade de caça de cinco leões. E são acompanhados por uma forte aliança de irmãos no auge da sua vida. O ataque se aproxima. O búfalo só atrasa o inevitável. Ele volta à manada para lutar com sua tribo contra o ataque violento. Os búfalos unidos na frente são peças-chave contra os leões. O adolescente enfadonho atrai o grande búfalo novamente. Essa retaliação causa uma resposta. Quando os onze leões avançam, é hora da luta. O grande búfalo quer derramar sangue. E a tribo segue seus comandos. A dança macabra mostra a brutalidade dos animais. O caos e a confusão dão aos assassinos uma oportunidade. Geralmente, o mais novo é quem sofre. Muito pequeno para entender a estratégia. Mas os búfalos não são os únicos perdedores. Este jovem carregará as cicatrizes desta batalha para sempre. Os inimigos se encaram diariamente. É o preço que os búfalos pagam pelo acesso à água e grama fresca. O predador e a presa dividem o território. O melhor que os búfalos têm a fazer é minimizar suas perdas. E fazer com que seja difícil para os assassinos. Perigo e morte definem suas vidas. E a situação está prestes a piorar. Quando a estação de seca começa, o sol suga a água das pradarias. É uma crise para os búfalos que precisam tomar água uma vez por dia. A escolha é simples. Migrar ou morrer. É incomum para os búfalos, mas esta manada viaja até um charco permanente e levaram um dia a caminhão. O êxodo em massa os tira do território dos leões. Mas é uma vitória vazia, pois aqui a manada corre risco de morrer de fome. A água traz alívio imediato. Mas a vida no charco acaba trazendo comprometimento entre comida e água. Conforme os dias passam, a área ao redor fica prejudicada pelo pastoreio. A manada viaja cada vez mais longe para encontrar comida suficiente para 400 estômagos famintos. É um ato de equilíbrio para a grande búfala e as fêmeas. Que precisam ter tempo suficiente para comer, pastar e beber. Este oásis sombrio tem sido o pitstop anual da manada há gerações. É o único que possui água suficiente para todos. Um búfalo adulto bebe 38 litros de água a cada 24 horas. Então, em uma semana, a sede deles pode esvaziar uma piscina. Fora do alcance dos predadores, as mães ficam visivelmente relaxadas. Tempos ruins estão por vir. Então agora aproveitam ao máximo. Até a grande búfala tira um tempo para ela. De volta na pradaria, 40 quilômetros dali, não há descanso para os assassinos. Estão procurando por comida. A migração da manada faz com que não tenham mais refeições fáceis. Agora, caçam o que conseguem. Algo parece interessante. Uma inspeção mais próxima revela algo inesperado. O clã dos solteiros. A manada dos búfalos não migra por inteiro, pois não precisa. Há água suficiente nas pradarias para sustentar o pequeno grupo de seis. Concentrados no pastoreio, não percebem qualquer perigo. Os leões se aproveitam dessa concentração, tensam à frente deles e preparam uma emboscada. Se os búfalos não mudarem de direção, cairão direto na armadilha dos leões. Os assassinos estão prontos. Os búfalos ainda não fazem ideia que estão entrando em uma emboscada. Uma fêmea se adianta. Os leões não passam despercebidos. Com uma vantagem, os búfalos facilmente passam à frente dos leões. Os leões não conseguem manter a perseguição por mais de 90 metros. As leões tentam acompanhar, mas é uma oportunidade perdida. A manada que está no charco enfrenta o mesmo problema. A fome. Mesmo que os búfalos sejam conhecidos por comer em grama seca e dura, não conseguem viver só disso. Muitos indivíduos estão famintos. Costelas e ossos do quadril já aparecem embaixo da pele. Suas traseiras estão côncavas, não redondas. Com mais areia do que grama em seus cascos, não há o suficiente para todos. Então as fêmeas buscam uma fonte de comida alternativa. Sempre engenhosas, essas fêmeas trocam o pastoreio pela procura. Folhas verdes têm a proteína necessária e as reservas demoram a acabar. Há uma boa quantidade de galhos mais baixos. Elas precisam de treino. Mas dominar a habilidade para a diferença entre vida e morte na estação de seca. Apenas o grande búfalo e o clã dos solteiros estão com a vida um pouco mais fácil agora. A comida continua abundante nas pradarias. E mesmo com as poças d'água secando, há o suficiente para manter o pequeno grupo até voltar a chover. É um paradoxo estranho. Porque enquanto as fêmeas passam fome, os machos comem e se mantêm em forma. É crítico para o grande búfalo e os solteiros continuarem mantendo o corpo bonito. Quando começar a chover novamente, as fêmeas voltarão e será a temporada de acasalamento. Tamanho e força determinam quem acasala e quem não. Agora, picos de testosterona levam o grande búfalo para a ação. Os direitos de acasalamento têm que ser adquiridos. O grande búfalo na esquerda precisa provar que merece. Em uma batalha de titãs, o oponente domina. Até que o grande búfalo dá um golpe mortal de cabeça. Com um movimento errado, basta para percurar o pescoço do oponente. Com a força de um ariete, ele prova que merece acasalar. Quase como resposta, naquela noite, os céus lançam seu próprio poder primitivo. É o sinal distante que as fêmeas estavam esperando. Chuva nas pradarias. Bem a tempo. O charco que as mantém vivas está pastoso, com pouca água. Muitas das fêmeas estão pranhas. Elas precisam de água fresca e pasto melhor para dar à luz aos filhotes. O charco ajudou em tempos difíceis. Mas agora, as chuvas indicam que é hora de voltar para casa. Pela manhã, as energias estão renovadas e há um propósito entre a manada. O começo de uma viagem. Levará 24 horas para chegar às pradarias. Hora do último gole antes de partir. Mas o charco está estagnado. Não tem nem cheiro de água. Este lodo só é bom para tomar banho. Seus benefícios cosméticos são ótimos para a pele. A gosma grossa sufoca carrapatos e insetos que mordem. E também funciona como protetor solar. Mas não dá para beber lã. Ela também tem propriedades sinistras. Mesmo com os chamados, suas companheiras a abandonam. Fraca pelo esforço, sua luta só piora as coisas. Suas colegas de manada não conseguem criar um comitê de salvamento e ajudar. Elas também ficarão presas. Este não é um inimigo que a grande búfala consegue lutar com trabalho em equipe. Às vezes, para o bem do grupo, grandes sacrifícios são feitos. Os búfalos estão animados com a promessa de água e grama frescas. Quando a manada chega às pradarias, os solteiros dão as boas-vindas. O grande búfalo e outros machos dominantes imediatamente escolhem as fêmeas mais receptivas. As boas-vindas parecem uma comemoração. Grandes caminhos de grama são encontrados e a água flui nas patas dos animais. Mas o inimigo também espera para dar as boas-vindas à manada. Então, enquanto comem e bebem, ficam juntos. A grande búfala e as outras fêmeas assumem a liderança, enquanto o resto da manada mantém a formação atrás delas. Os filhotes ficam no meio, cercados por uma linha de proteção. E os machos vão atrás. Os leões estão aqui. Para manter-se segura, a manada mantém uma distância aproximada e ritmo regular. Em formação apertada, será difícil para os leões isolarem um alvo. A Alcatéia estuda a manada pela primeira vez nesta temporada. É um dia importante para eles. A volta do fornecimento padrão de comida. É melhor comer búfalo do que impalas. Conforme a manada passa, eles observam por alguma quebra no padrão. Uma falha ou irregularidade que possa ser uma vantagem. A oportunidade aparece no final da fila. Inválidos e animais mais velhos sempre ficam mais para trás. Para os leões, a búfala mancando é um alvo óbvio. Será fácil de caçar, pois fica para trás. Mas a manada não desiste dela. O grande búfalo fica para trás e oferece apoio moral. Ele deixa outro búfalo adulto em alerta. Não adianta. Sua perna problemática não a deixa ir mais rápido. Agora é só esperar. Os leões precisam ser pacientes. A búfala aleijada não conseguirá andar mais rápido. A cada hora que passa, o espaço entre a búfala e a manada aumenta. Até que ficam muito longe para mandar um comitê de resgate. Matá-la deverá ser fácil. Mesmo machucada, a búfala luta com bravura. Se ela conseguir atingir os agressores ou arremessar um deles no chão, terá mais chances. Como um carrossel, ela não deixa que os leões ataquem. Uma leoa se aproveita de sua fraqueza. E é o fim. O primeiro sacrifício da temporada é feito. Agora o sangue também flui nas pradarias. Os búfalos seguem em frente. É a única direção que importa. A vida é indiferente à perda deles. Ontem, a manada disse adeus a uma camarada. Hoje, dá boas-vindas a um novo membro. A mãe sente dor, mas não faz barulho. Não pode chamar a atenção para o nascimento. Se os leões descobrirem, ela e seu filhote poderão perder a vida. Seus companheiros sabem que ela está em trabalho de parto, mas a atitude continua sendo a mesma. Eles não formam um círculo ou fazem escândalo. Eles dão apoio para continuar com o pastoreio. O grande búfalo fica perto para defender, se necessário. E a grande búfala e as fêmeas mais velhas ficam em alerta. Mas, essencialmente, este pequeno milagre é um processo solitário. Uma última contração, a gravidade e o ímpeto fazem o resto. O recém-nascido arqueia seu pescoço para ajudar a mãe. Mãe e filha se veem pela primeira vez. Terão um laço que durará anos. A pequena fêmea crescerá junto à manada, como a mãe. Ela aprenderá os padrões e receberá proteção, se sobreviver. De 30 a 70% dos filhotes não sobrevivem. Para aumentar suas chances, a mãe remove todos os traços do nascimento. Ela come as evidências. A seguir, precisa garantir que conseguirão seguir a manada. É importante que o filhote fique em pé e ande o mais rápido possível. Quando os colegas seguem em frente, a mãe fica dividida entre o filhote e a manada. Seu instinto de seguir o grupo é mais forte do que sua necessidade de cuidar ou terminar de limpar o filhote. Por sorte, a pequena fêmea acompanha. E agora que se mostrou capaz, já sabe que é bem-vinda entre os outros búfalos. Outros também percebem. Não atacarão agora. Ela está bem protegida. Mas, depois de algumas horas do pôr do sol, os assassinos terão uma grande vantagem. A noite escura vira o jogo. Uma camada refletora atrás da retina faz com que os leões enxerguem a noite. Os vigias não detectarão as sombras tênuas. Toda alcatéia procura. É fácil sentir os cheiros. O grande búfalo fica desconfiado. Ele lança um aviso. Depois, um alarme. Tarde demais. Os leões estão por toda parte. Prontos de todos os lados para assustar a manada. Uma leoa entra no clã dos solteiros. O grande búfalo revida. As fêmeas e os jovens não conseguem acompanhar. A grande búfala percebe tarde demais que é uma distração. O grande búfalo não é o alvo. Eles querem o recém-nascido. Quando o filhote cai, a grande búfala inicia o ataque. Ela está empurecida. Com o apoio da tribo, ela continua atacando. Até que os leões são banidos. Golpeados e feridos, os assassinos se retiram. E o filhote sobrevive sua primeira noite. Há uma energia tangível entre os assassinos esta manhã. Frustrados e famintos, apostam tudo o que tem. Um búfalo grande tem a carne de 15 filhotes. A missão é simples. Espreitar um solteiro enquanto o clã estiver longe da manada. O grande búfalo e seus companheiros prevêem um conflito. Linhas de batalha são desenhadas no rio. Os búfalos defendem um lado oeste. Os assassinos respondem. Estão em 11. A confiança de leão colide com a teimosia de touro. Se os búfalos tomarem o rio, os leões não conseguirão atingir a manada. Não será fácil. Hoje, Alcatea resolveu lutar com tudo. Há dois machos aqui. O clã de búfalo não desistirá do rio. Se mantiverem os leões ocupados, a manada terá mais tempo para ficar em segurança. O clã de búfalos está firme. É o impasse mais antigo da natureza. Predator e presa. A fome contra a vida. Quando o grande búfalo afasta os machos da Alcatea, a batalha termina. Os búfalos vivem por mais um dia. Longe dos leões por hora, conseguem um pouco de sossego. Com tranquilidade, estas bestas gigantes se agacham para regurgitar e mastigar a comida novamente. Bem unidos, nenhum assassino conseguirá entrar neste amontoado de chifres. A ruminação é uma das partes do processo digestivo. Tem uma máquina de comida para extrair o melhor dessa dieta de baixa qualidade. No estômago, bactérias fermentam a grama e é parcialmente absorvida. Líquido digestivo se movimenta. Enquanto uma bola sólida de ruminação volta para a boca para ser ainda mais destruída mecanicamente. E uma substância mantém essa linha de produção untada e eficiente. A saliva. Um búfalo secreta quase dois litros de cuspe por dia. Um dos motivos para beber tanta água. Um tempo de tranquilidade é socialmente importante. É a chance de estreitar laços e de criar coerências na manada. Vizinhos voadores se aproveitam de seu lado mais manso em benefício próprio. Pássaros exploram os búfalos atrás de mais do que uma refeição. Eventos importantes em suas vidas, como a corte e o coito, acontecem em seus hospedeiros. Eles se alimentam de carrapatos, mas também comem uma variedade de excreções corporais. Sangue, cera de ouvido, caspa, até o muco faz parte da dieta. Os búfalos entram em meditação profunda. Não parecem perceber a intrusão. Os caroneiros ciscam e colhem o dia todo. Até dormem nas costas dos búfalos. Os leões não aparecem. O grande búfalo aproveita o descanso. Ele precisa, pois lutará a batalha de sua vida. Os leões estão andando desde o amanhecer. A derrota de ontem os atingiu. Hoje eles estão um passo à frente do clã dos solteiros. Se antecipam a chegada deles no bosque... Bingo! Acertaram em cheio. É o grande búfalo e ele está sozinho. Eles precisam se preparar com calma. Cada leão precisa ficar na posição perfeita para a emboscada. Eles têm tempo. O grande búfalo não sabe que estão ali. Quanto mais próximos ficarem antes do ataque... Maiores as chances de sucesso. Não correm tanto quanto ele, mas têm mais força... E podem silenciá-lo antes que avise a manada. O grande búfalo é completamente surpreendido. O grande búfalo é completamente surpreendido. É importante ficar de pé. Mas o esforço é muito grande. Pois é como se o peso de uma geladeira estivesse em seu pescoço... E mais oito pulando em sua traseira. Ele precisa de ajuda. A pele grossa não irá protegê-lo para sempre. Um jovem machuca seu ânus. Outro tenta estourar seus tendões. Os leões estão destroçando o búfalo. Finalmente o reforço aparece. Então, o desastre. A manada se assusta. Abandonado por sua tribo, o grande búfalo entra em colapso. Os leões estão em cima dele como formigas. Dentes e garras perpuram cada pedaço de seu corpo até que ele caia. Sozinho e de ponta cabeça, ele está vulnerável. Não tem força ou flexibilidade para se virar. Mas não está sozinho. Seu batalhão não foi embora. O grupo mostra a melhor qualidade dos búfalos. Força e união. A ameaça de levar uma chifrada já afasta os leões. Mas o grande búfalo não é tão rápido para fugir com os camaradas. Ele os chama de volta. Os leões ainda não desistiram. Seu clã de solteiros responde a uma olhada. E a grande búfalo se uniu ao batalhão. Desta vez o avanço deles é decisivo. Eles espantam os leões dali. O grande búfalo, líder corajoso, é retirado das garras da morte e volta para a manada. Outra pequena vitória contra seus rivais sanguinários. Amanhã haverá mais batalhas e mais mortes. Mas um por todos e todos por um, os búfalos sobreviverão.